Hora boa, hora de falar de comida, comida baiana, restaurante referência em São José dos Campos. Baiano Vale, é claro. E hoje, que pra festa? Hoje temos vatapaz de camarão, Cris. Só aqui no Baiano Vale que tem. Olha isso. Olha só o tamanho do camarão. Fora isso, Bahia, eu tô sabendo que tem evento aqui. Temos forró no dia 26 aqui no Baiano Vale. Então não perca. Anote aí o telefone e endereço e venha prestigiar Baiano Vale. Só aqui. É.